falando de moda aqui na louvre e hoje nós vamos falar de festa na grande promoção dos vestidos com 50 por cento de desconto é metade do preço e tem vestido de todas as cores de todos os estilos vamos começar por esse aqui olha que vestido lindo um vestido com decote maravilhoso que faz aqui um busto bonito com uma saia farta não tá afetar maravilhoso vamos ver o preço dele o preço de etiqueta era 1.998 reais um preço muito bom para o vestido que ele é agora com 50 por cento de desconto metade do preço ele vem para 999 reais para você parcelar em 10 vezes é isso mesmo 10 vezes de 99 90 olha esse vestido gente lindo né e aqui nós temos vários tons de rosa vindo para os nudes olha esse nude para mostrar para vocês estilos diferentes esse já é um vestido mais junto ao corpo numa renda maravilhosa bordada lindo também com 50 por cento de desconto são tantos modelos uma variedade de tão grande olha isso gente vestido olha vestido de princesa né maravilhoso um decote muito bonito a maioria deles vem aqui olha com um top por baixo então você pode usar sem sutiã e fica muito bonito lindo né metade do preço agora vamos lá a gente tem modelos aqui cores diferentes olha esse blusado todinho bordado com uma manga longa gente é muito bonito aqui tem uma etiquetinha ó vamos ver o preço dele mil novecentos e noventa e oito reais com 50 por cento de desconto 999 10 vezes de 99 90 gente olha que vestido lindo esse vestido veste super bem esse tipo de vestido veste super bem esse tipo de blusado e tem com manga tem sem manga olha este todinho bordado com uma manga longa gente é muito chique vale a pena independente se você tem a festa ou não então esse outro amarelo esse outro amarelo olha que vestido lindo ele já é uma outra cara eu tô pegando vários modelos para vocês verem a variedade que tem vamos ver aqui tem uma etiqueta ó mil novecentos e noventa e oito ó gente tô pre pegando os vestidos aqui coincidente mesmo no mesmo valor 50 por cento de desconto metade do preço ele sai por novecentos e noventa e nove reais dez vezes de noventa e nove noventa vamos lá tem cores modelos estampas a uma dica para quem vai casar dá para vestir um vestido branco como esse por exemplo para ser a noiva olha que noiva moderna boa dica né e tem azul em todos os tons o azul mais claro azul bique tons de vermelho pretos pratas é uma infinidade de modelos cores e tamanhos então aproveite a grande promoção dos vestidos de festa aqui na luva com 50 por cento de desconto metade do preço na rua João penteado esquina com a São José